Pegou, pega o chão, pega o chão. Ah, entrou lá, entrou lá. Tudo bom já. Então tô escondido. Um empilhadeira. Em cima da empilhadeira. Tô zoado já, tá em cima da empilhadeira. Ah, meio, quase tá meio aí. Linda, bro. Quase tá meio, Vicozo. Acha branca já. Nossa, linda. Empilhadeira. Empilhadeira eu tirei 39. Nossa, que highlight, Vicozo. Jogou muito. Tô gostoso. Nossa. Nossa.